Olá pessoal, hoje eu estou com a Manu, olha ela aqui, e com a filha da Manu, olha lá, como se chama a filha, Manu? Lívia. Como? Lívia. Ih, e a chama Lívia, ai gente, a Lú é linda, a baguelinha, nossa baguelinha, que tá crescendo, olha lá, ó, lembra que a gente colocou aqui no canal, quando a Manu foi tomada pelo pai dela, arrancou o dente, pois é, os dentes já estão ótimos, sabe gente? E a Manu já viu uma Lompette, ai, e ela também viu uma Lompette, que a gente também colocou, ela é a nossa estrelinha do canal, gente, eu vou mostrar uma coisa, olha só, uma coisa, gente, esse sapatinho, estão vendo, gente, esse sapatinho aqui, era da Manu, quando ela nasceu, olha o que estava escrito, olha, que fofa, e agora a bonequinha dela que usa, né? Manu, a bonequinha que usa, ela também tem um monte de meia, tem um monte de meia, meu Deus, agora a gente vai comer um lanchinho, a gente tá comemorando o aniversário da Tia Tati, e a gente vai comer um lanchinho, já dá. Quantos anos? Ai, quantos anos? 4.5 já. Uau! Um beijão, manda um beijo, Manu. Um beijo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beijo, gente, tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto